Minha querida Manaus, hoje dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu não poderia deixar de parabenizar todos os trabalhadores do nosso Brasil, do nosso Amazonas e lógico, da cidade de Manaus. Quero parabenizar principalmente aqueles que trabalham todos os dias em prol da saúde, salvando vidas, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança também que dão suas vidas para proteger a vida da população. E por que não também os servidores da educação e os demais servidores, mas também lembrar dos garis que limpam as ruas todos os dias, aqueles que estão na infraestrutura, tapando os buracos, recapiando a cidade de Manaus. E enfim, gente, também não esquecer dos trabalhadores que estão desempregados. Que Deus possa abençoar e criar uma oportunidade para que a gente possa comemorar toda essa data com muito amor e também com muitas vitórias em nossas vidas. Feliz dia do trabalhador. Um grande abraço.